1, 2, 3, 4 Só cobra Cobra, cobra demais A gente noivou e por mim eu ficava namorando a vida inteira Que é a coisa mais Já me sinto casada, estou muito, muito, muito feliz Esse mês a gente faz 5 anos Estou aqui Nessa festa bacana, linda sem ele Ele está lá no Rio Helen, conta pra gente o próprio teu trabalho O que você está fazendo, quais são as novidades atuais Olha, tem bastante coisa Surgindo aí, eu estou focando agora Minha carreira como atriz Então eu gravei um quadro Pro Fantástico chamado Ciladas do Amor Com o Bruno Mazel, um humorístico Muito legal, vai entrar no ar Logo, logo e eu estou no ar Com o Menino Maluquinho, no Disney Channel Eu sou uma fada Menino Maluquinho Ziraldo Legal, está curtindo então a festa Está gostando mesmo, estando aqui sozinha Não estando com o namorado, vale, está sendo legal Muito legal, estou encontrando Várias pessoas, colegas de profissão Amigas Pessoas muito, muito especiais Eu vim com várias amigas também A gente está curtindo muito Legal, Helen, eu vou pedir pra te mandar Uma mensagem especial de aniversário pra quem? Parabéns, quem? Sete anos de aniversário É uma honra poder estar aqui Muito obrigada pelo convite E estou sempre nas páginas aí Muito obrigada pela projeção que vocês dão Pras pessoas, porque é a mídia que ajuda a gente Muito obrigada Obrigada, Juliana Mendes ao vivo Do aniversário de sete anos da revista quem? Obrigada, querida Obrigada, obrigada Inclusive